Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso Começando mais um videozinho aqui de Tibia, dessa vez mais uma vez com meu Knightzinho Level 93 aqui em outubro, com o meu APT, com o Kaut, com a Lizzie, com o KPQ Falem oi aí, molecada E aí, galera E aí, galera E aí, molecada do YouTubes Estamos aqui ao vivo na roxinha lá, pra quem quiser saber onde eu faço live aí, mano Vai lá no Google e procura aí, vai lá no Google e procura MP3 Player ao vivo, mano Você vai encontrar Estamos aqui na Hero Cave, fazendo mais uma dessas séries de hunts, de low levels, assim Que muita gente já sabe, já conhece Então é quase como se fosse um diário nosso aqui em outubrinha, né Já fizemos parecido com isso em Chandebra Então aqui embaixo tem um monte de playlist de como você faz pra upar até esse level aqui E onde você caça, onde que nós caçamos, tanto em Chandebra quanto em Outubra E eu não gravei em Chandebra essa hunt aqui Não me pergunte o porquê, mas não faço a mínima ideia de porquê que eu nunca trouxe este conteúdo pra vocês aqui Tem outros vídeos, tanto de Kinect, como Mago, quanto Paladino, tudo caçando aqui Tem Vai nas playlist aqui embaixo que você vai encontrar, beleza? Então é só procurar Mas não tinha em PTX4 Você consegue caçar aqui muito tempo antes, né, do que o level 90 Mas isso aqui não é um tutorial de hunt E sim uma huntzinha aí pra vocês verem como a gente tá se desenvolvendo e saindo Porque a gente é muito amigo e legal Então a gente quer mostrar pra vocês aí o nosso time caçando junto Porque a gente acha que vocês querem ver esse tipo de conteúdo Se você quiser ver esse conteúdo, já deixa seu like aí Faz um comentário aqui embaixo Coloca no seu comentário Coloca seu nick aí também Porque quando a gente faz sorteio Tibia Coins Se eu não souber seu nick, eu não tenho como te pagar Beleza? Então coloca seu nick aí pra você ganhar coins, tá? Se você quiser comprar coins comigo, tem o link na descrição também Ou então você pode comprar aí no Tibia Pra Todos Lembrando que o Tibia Pra Todos é o patrocinador oficial do canal E aí os sorteios são todos através das coins patrocinadas pelo TPT aí, beleza? Tudo tá no primeiro comentário fixado Tudo que você quiser saber Segue o Instagram, dá joinha aí, mano É muito importante seguir o Instagram e dar joinha no vídeo Porque você tá ligado como é que funcionam as coisas aí Que a gente só consegue ganhar dinheiro Se vocês estiverem seguindo a gente nas redes sociais Eu acabei de cuspir aqui E, mano, a hunt é essa Já podia acabar o vídeo aqui É bom, né, mano? É bom, né? Tipo, acaba o vídeo logo no começo, né, mano? Tipo assim, beleza? Esse é o vídeo e pronto, acabou Pra vocês verem como que é fácil essa huntzinha aqui, né, mano? Olha, eu sendo explodido falando que a hunt é fácil Toma cuidado aí quando tiver dois Vingorn Masters, tá? A gente não tá com embeement aqui, cara Ah, eu jogo um servidor antigo Eu caço aí com três embeements nível 8 Tá, beleza, mano Nós somos servidores novos E eu quero mostrar pra vocês O que dá pra vir aqui no level 70 No level 60, tá vendo? Porque se você tiver embeement no level 60 E não é difícil de fazer Ainda mais você joga em Ferobra lá, mano Você comprou 250 de Bacões comigo aí Vai lá, gasta em Ferobra Esse dinheiro Dá milhares de cacá Com esses milhares de cacá Você monta seu set E já embui ele, mano E você vai caçar Com 52 reais Você nunca mais precisa comprar cor na sua vida, mano Aí você vem aqui Faz uma baita de uma hunt Com uma XP louca aí, mano Boosta Que nós estamos boostados também Mano, e já era Aqui é servidor novo Tudo é um pouco mais difícil Embora a gente esteja lucrando E lucrando bem aqui, né, mano? Eu vou cronchute? Peguei o cronchute, cara Eu sou o deus do bagulho Aqui a gente acabou de chegar, né? Então é a primeira vez que a gente tá caçando aqui Dava pra ter caçado muito antes E amanhã tem double Começa double na sexta-feira aqui Provavelmente a gente não ia conseguir gravar nunca mais esse conteúdo Porque a gente ia pegar level muito alto A gente ia vir caçar level 130 aqui Se já é level 90 Já vai ter um pamonhão que vai comentar aí embaixo Falando Não, mas você tá level 90 Falou que a hunt ia pra level 12 Vai ter esse pamonhão Imagina se a gente tivesse level 180 pra caçar aqui Aí sim o cara ia ter razão no que ele tava falando, né, mano? E é isso, caras Ó, tem um hero aqui embaixo Mano, você faz bestiário dessa cave aqui Você mata muito bicho, mano O bestiário daqui é muito rápido Você vem duas, três vezes aqui com essa PTzinha Tipo dois, três refil, tá ligado? Você já fecha os bestiários É muito bom caçar aqui E cultos de carlin Cultos de carlin também tem aí algum card aí da hunt Tem gente que caça aqui Tacando a bomba Aí para na bomba Fecha a box E faz tudo organizadinho Os bichos morrem muito rápido Então, muito rápido Então, às vezes, você demora mais para organizar o bagulho Do que para matar eles No Peloponeso aí, né Já chega, mano E bate, brabo e tudo mais Usa bomba Só para, tipo assim, ó Não sai correndo cada um para um canto Tipo todo malucão E meio que Fica alurando um monte de bicho Só você bate a bomba E os bichos não viram Olha lá Boa E a Dorida tem que ser tão rápida quanto a Alice Como a gente também está sem em Bimbit Os magos estão com em Bimbit, né Eu não estou Eu acabo Cada batida minha aqui Mano, vai embora a minha mana Para o sabugo Mas no level 90 aí Já com os equipamentos certinhos E com o Bimbit nível 2 mesmo Você já consegue segurar essa hunt muito bem Toma cuidado Quem está tacando essa bomba aqui No meio do caminho Porque senão você não consegue lurar Os bichos dali Ou você lura E deixa os bichos para trás Virando, tá Então toma muito cuidado Para não fazer essa bomba aí No meio do caminho Porque essa bomba foi muito ruim Quem que mandou essa bomba aí Fala que foi o Cabo não Ah, Capequio Capequio Mas o Capequio pode Porque ele Ele é novato no jogo, mano Agora o Calto não pode não Calto é experiente Menino bravo aí Não pode Não pode Estou brincando, mano Não sou tão chato assim, não Eu sou mais Olha o barulho aí Vocês estão ouvindo o barulho de helicóptero? Mora em São Paulo Aqui passa ambulância Helicóptero, caminhão do bombeiro Passa, mano Jeg também Tem jeg, sabia? Sério Tem cara que passa em carroça Em avenida aqui em São Paulo Os caras acham que carroça É coisa do interior, mano Carroça é coisa da cidade grande também, viu? Ah, meu De uma vez Eu estava falando com o cara Que mora no interior O maluco falou assim Você nunca deve ter visto uma carroça Falei, claro que não, mano Em São Paulo Ninguém usa carroça Pior que usa, mano Pior que usa Ali eles moram em Araras Lá em Araras tem carroça? Tem carroça também Tá vendo? Tem carroça aí, Capequio Onde você mora? Aqui tem Tá vendo? E o Capequio mora em São Paulo Tá ligado, velho? Capital Agora o goiano Não vou nem perguntar Tem carroça aí Tem muita carroça O cara mora em Goiás, né? O que mais tem lá Lá se chama Goiás de carroça O nome da cidade que ele mora, mano Lá em Goiás Quem não tem carroça É pobre Todo mundo tem carroça É obrigatório Pra tirar RG É ter uma carroça Caralho Pelo menos tem andado em uma Pelo menos tem andado em uma Pelo menos tem andado em uma É, pelo menos tem andado em uma Já dei bastante de carroça Já, mano Meu tio tem duas em casa lá Charrete, né? No caso Tem duas charretes lá em casa Ó Aqui é o ponto mais agressivo Dessa hunt, cara Cara Hunt basiquinha aí Pra você ficar trocando ideia Subcarroça com seus amigos, mano Não é legal? Ai, o PT-X4 não gosta Gosta de caçar solo Mano, isso é triste, gente Tô brincando, cara Quem gosta de caçar solo também, mano Vocês podem caçar solo Pode caçar em dupla O que vocês quiserem, né, mano? Catador de papelão O Zabu tá falando lá, mano É, aqui também tem essas carrocinhas De catador de papelão Mas, mano Em Osasco ainda mais aqui, mano É mó de boa Ô, mano Uma vez A gente mora aqui no Jaguaré, né? Perto do Jaguaré E eu Antigamente eu não morava aqui Aí Tinha uma menina que morava em Osasco Da faculdade Da escola O pai dela foi buscar ela de charrete em casa Os caras tiraram uma foto Com aquelas Com aquelas máquinas digitais Lembra disso? Dela dentro de charrete Indo pra casa de charrete Aí os caras ficaram zoando a menina, velho Não zoia uma pessoa Que anda de charrete, cara Ela tá contribuindo pro mundo Não acabar mais rápido, tá ligado? Pelo menos No mínimo E não importa como Você vai e volta De um lugar pro outro, mano O importante é você conseguir Ir e vir, mano Ser livre para isso Então se alguém Que você vai zoar Porque ela tem uma condição diferente Da sua de vida Às vezes Ela só gosta de andar de charrete também Qual o problema, mano? E aí voltava da escola de charrete Aí os caras tiraram foto Foi zoar Vai saber se é no esporte Vai saber se o pai dela É multimilionário e excêntrico De mim, cara Pois é É druida, né, cara? Druida é isso, mano Às vezes o cara é multimilionário Excêntrico Curte andar de charrete Aí o cara tá esbanjando dinheiro Lá na conta dele, tá ligado? Você nunca sabe Ou seja Nunca zoe ninguém Primeiro porque é errado Segundo porque Às vezes você vai ser zoado Viu? Aqui o MP3 Ele conta histórias E bate um papo com vocês também Nosso canal Não é só de jogatina Nosso canal é de diversificação Espirituais Você tem que pensar que A vida é muito maior Do que o que você pensa Que ela é, entendeu, mano? Seja só um cara legal e ponto Isso aí, Carlton Entra no meio dos bichos aí, mano Tanca tudo que você é o bala, velho Por isso que eu te amo Ó, e pra quem tá Não entendeu meu set ainda, mano A gente não fez nenhuma quest, cara A gente não fez berrer Porque poderia ter ampliado Meu set com berrer Acho que de tudo que poderia vir Só a berrer quest Que poderia ter um set melhor A Z1 lags também aqui Deve tá meio cara Então não compensa muito comprar Dependendo do preço que tiver, né? Mesmo se ela tiver 15, 16k assim Ela acaba saindo por um preço alto Porque 16k aqui são, sei lá 4 tibia coin, né, mano? Em outros servidores 4 tibia coins é quanto? 100k, 200k Aqui é muito barato Nossa, só o barulho, mano Tava esse barulho antes, né? Eu tava e eu tava Tá dando pra ouvir aqui não Tá de boa Se passa só no vídeo e na live, sai Pro teste, talvez não saia Não sei, ó lá 1.2k a hora A gente tá fazendo aqui na 150% Na 225, no caso Tá muito parecido Com o que a gente tava fazendo Em... O Eric da Tura, né? Tô fazendo 800 Tá melhor A Dwarven Legs também Lembraram aqui na live Tem a Dwarven Legs Que eu poderia ter feito Poderia ter feito a BR Quest Que eu ainda não fiz, né? O meu Shield também poderia ser O Demon Shield, né? Que eu não tenho ele ainda Por causa da... Que eu não fiz a Quest Então... E a Nightmare Blade É o único item que eu comprei Porque eu paguei ela Pelo mesmo preço Que eu ia pagar no NPC Então eu vou vender ela Depois mais caro ainda No NPC Eu paguei 33 nela E ela é 35 No NPC Então... Ainda não tenho espada Vou esperar pegar level 100 Vou comprar uma Emerald E depois eu vou vender Algum outro item Da Inquisition Quando eu fizer Então eu vou caçar Nesse boneco Especificamente Pro ser de Sword Eu vou caçar De Emerald Até o level 200, tá? Não vou caçar De arma de duas mãos Então é algo Que eu tô fazendo Totalmente diferente Esse boneco É o primeiro boneco Que eu criei Que eu coloquei Sword nele E foi uma estratégia Por causa do servidor, né? Os outros... Boa Os outros bonecos aí, cara Eu comprei É... Eu comprei não Eu... Coloquei Club E Axie Eu já tenho Club E Axie Né? Nos outros meus charzinhos aqui Eu vou continuar Eles dois, né? De outras formas E vou continuar Com esse aqui de Sword Então a estratégia foi Sword é mais barato Eu posso caçar de Shield Posso fazer uma estratégia de jogo Que eu nunca fiz antes Que geralmente eu prefiro Caçar com mais dano Do que com mais proteção Então esse boneco aqui Eu vou caçar com mais proteção Do que com mais dano Sword é mais equilibrado Do que Axie E mais equilibrado Do que... É... Do que Club, né? E no final do jogo Né? Late game Axie e Sword São as duas melhores armas Né? A partir do level 400 Aí com as armas bis E tanto faz Axie ou Sword Então não importa Se você tem uma Axie Ou uma Sword Vai dar a mesma coisa Beleza? Então... Não foi pensando No level 400 Claro que eu peguei isso Foi mais pensando no decorrer Dos meses aí Então assista os vídeos Desknight Porque se você quiser Aprender a caçar em PT A gente vai trazer Até vários vídeos Que eu já trouxe no canal Mas com informações diferentes Com estilos de jogo Diferentes Já que estamos com Uma arma diferente Que é a famosa Espada Lembrando que o update Vai sair daqui Sei lá Um mês Por aí E tem armas novas Eu preferi não gravar Vídeo do update Porque o VDA Pedro Já tem um vídeo Muito bom lá No canal dele E cara Eu prefiro indicar Um vídeo bom Do que fazer um vídeo Merda Só pra ganhar visualização Então vai lá Assiste o vídeo do Pedro E você vai ter Muito mais informação VDA Pedro Procura aí Que o moleque É brabo do brabo mesmo Mano Eu não vou colocar O link dele na descrição Não É só você procurar VDA Pedro aí Talvez tenha nos comentários Aqui embaixo Mas eu vou esquecer Então eu Vai ter uma indicação Com certeza Os vídeos do VDA Estão sempre sendo indicados Assiste o canal do moleque lá Clica no sininho Tanto no dele Quanto no meu também Pra você não perder Nenhuma notificação dele E nenhuma notificação da minha Essas espadas novas Vai vir em espada Machado e tudo mais Elas vem Logo no Como é que é Elas vem logo no F-150 Alguma coisa assim É vem no update No F-150 Não vai vir em espada não Não? Não vem espada? Não Mas vai vir em arma nova Vem club e axe E o Carlton Tá me corrigindo aí Viu? Eu não vi o vídeo do VDA Pedro Me cobrem é de assistir O vídeo do moleque Eu nem vi nada Sobre esse update novo Mas eu sei que ele tem O vídeo dele lá Eu achei que ia vir em espadas Então terão armas novas Pra quem tá nessa faixa de level aqui Então dependendo de quando Você estiver vendo esse vídeo Talvez já tenha essas armas novas Porque eu tô falando aqui Um pouco da diferença Entre Sword e axe E club Nessa faixa do level Do 90 Até o 200 Porque tem vídeos Falando sobre isso Aqui no canal também Só você dar uma procurada Qual a diferença Qual a melhor arma Depois que a destruction mudou O que era melhor e tal No meu No meu vídeo lá De De Xandebra Eu falo um pouco Sobre como é difícil Upar axe no começo Já que você não tem Nenhuma arma Tão boa Quanto uma emerald Tá ligado Você tem que Upar de Rift Lance Que é muito caro No começo do servidor Depois ela fica barata Claro Se você tá jogando em servidor antigo Ela fica barata E eu upei de drachnata Tá ligado Drachnata é mais fraca Do que uma emerald Aqui eu vou poder usar Uma emerald Que tem ataque muito bom Se você for comparar As armas de inquisition E as armas de Da 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 Relator Elas não tem Dois slots Com machado Agora com Sword tem Então tipo Tanto a sobe Quanto a emerald Tem dois slots O que facilita muito Já que eu tenho Muito ataque E muita defesa E eu posso colocar Um crítico Muito mais fácil Então com a Liz Jogando comigo De durida sempre Eu vou poder optar Por usar mana E Mana e E crítico Ao invés de Mana e life Como eu tava usando Sempre antes Lá com o machado E também não vou precisar Usar arma de duas mãos Assim meu shield sobe E assim eu fico com mais Proteção de defesa Aí no meu Knight Beleza Basicamente isso aí O vídeo não é só de hunt O vídeo é de Entretenimento geral Informações maravilhosas Pra vocês Um beijo na boca aí né Molicada Vocês querem falar alguma coisa Porque eu falei demais aqui E o vídeo é meu Claro Então é isso que eu tenho que falar Porque eu sou português Na minha prova da vida Tô zoando Não é isso mesmo É Só uma curiosidade Vai vir uma legs Com dois de distância Pra Knight É Isso é bug né Provavelmente Tem algumas Algumas coisas aí Que Ainda não estão 100% Não é corrigir É Mas é test server Também né Test server Eles sempre mandam Algumas Algumas babaquices Aí depois eles mudam De novo né Cara Isso aí sempre acontece E vai acontecer sempre Aí dependendo De como for A recepção Da comunidade Também Eles vão mudar Isso Então Pode ser Pode ser que ainda Tudo que apareceu Nos test servers Da vida Opa Dois Realmente Tudo que apareceu Nos test servers Da vida Pode ser Que mude Cara Isso aqui Vale muito a pena A gente ficar caçando aqui Se não tiver gente Amanhã cedo Mas vai ter Provavelmente Eu lembro que lá em Xandebra A gente fez muito dinheiro Caçando aqui Só que toda vez que eu começava A gravar vídeo Os caras vinham da KS Aí eu não consegui gravar vídeo Por causa disso Por causa do KS Ah porque não dá pra gravar vídeo Com KS né Jogar dá Mas gravar não dá Aí é foda Aí é complicado Apesar que tem vídeo meu no canal Que tem cara na tela Ô louco Aí é bom demais Já estamos no 16º dia Do servidor aqui Segundo o que o Carlton falou Eu achei que era o 14º Mas o Carlton falou que é o 16º Então um pouquinho atrasado Entre aspas né mano Se a gente tivesse conseguido Pegar aqui No comecinho A gente também teve alguns problemas De estratégia de horários Eu atraso muito Eu tô atrasando bastante Teve um dia que eu não consegui jogar Porque acabou a luz Teve outro dia que o KPQ também Não conseguiu jogar A gente trocou de palavra Mas tá indo Isso aqui A gente vai upar mais rápido aqui Do que em Chandebra Por exemplo Vocês vão poder acompanhar A evolução disso tudo Porque aqui não tem guerra Lá em Chandebra tinha né Então a gente não tá participando De guerra aqui Lá tá Aqui não é que a gente não tá participando Da guerra O time contrário que não tá Então a gente vai conseguir Jogar de boa aqui E vai upar mais rápido Do que lá em Chandebra Porque lá a gente upou Muito com A gente upou muito com KS né Aqui a gente não vai upar com KS Ó mais um level Que eu tô pegando aqui Já mano Então tem avalanche aí pra Testar Na verdade É o da warzone Alguém tá falando aí O da warzone Eu já te dei todas As 300 que eu trouxe Então vamos Acabou? Eu dou a magia Mas vamos refilar Já tenho que refilar Então é isso aí molecada Espero que vocês tenham gostado Você pode te dar avalanche É Então é isso aí Boa 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 Então é isso aí molecada Era mais pra vocês verem aí Esse é o andar menos 2 tá Vocês podem começar a andar No andar mais Você pode começar a caçar Lá em cima No 45 50 assim O pessoal taca a bomba no chão E o Knight fica parado Na frente da bomba Tipo assim ó Cadê? Não tem uma bomba aqui pra tocar? Alguém tem uma bomba De fogo aí pra emprestar mano Ou taca no meu pé aí Taca uma bomba no meu pé Tipo assim Vocês trapam É que lá em cima Tem lugares pra você fazer isso Né mano Você vai tacar uma bomba E você vai ficar aqui né Geralmente vai ter uma outra bomba Aqui em cima Né E você vai ficar nessa posição Então os Heroes Vão ficar na sua frente aqui né Eles não vão atacar Eles não passam em cima da bomba Porque eles não vão passar por você E pela bomba né Então tipo assim O Dorida ficar ali atrás O MS e o Paladino batendo Eles ficam atrás da bomba né E você ficar na frente Você pode ficar aqui Aí você vai ser rodeado por 5 bichos Ou aqui dentro Que só 3 te batem Então um level muito mais baixo Pode caçar aqui com estratégia Tem vídeo no canal do Youtube De outras pessoas Em vários canais do Youtube Que mostram como que você faz isso Tem vários vídeos meus no canal Por exemplo Eu caçando No Hero Cultos de Carne Eu explico Como você usa a bomba Pra caçar Então mano Se você usar a bomba A seu favor Você consegue caçar Aqui o level muito mais baixo Porque assim você não precisa Ficar dando enxeta res Pra puxar os bichos Dos magos e tal Eles não precisam nem usar o Tamovita Porque os bichos nem viram nele Tá Neles Obviamente o Tamovita É sempre importante Porque as vezes um Hero Pode acabar dando uma virada E acaba batendo né mano Eu vou mostrar pra vocês O caminho de volta Vamos passar correndo né Vocês querem matar Matando Então vocês tem essa opção De caçar pelos corredorezinhos Assim Toma cuidado sempre né molecada Porque Vocês tem que usar o mapa do jogo A favor de vocês também né Mapa Bomba Essas coisas todas tá Então é bem fácil de caçar Aqui ele é muito mais baixo Tem que tomar cuidado Claro Porque o Knight pode ser explodido né Estamos aí com 21k de lucro Estamos bem bom Aqui mesmo viu Hoje tá dropando bastante Então tá vendo aqui ó Aqui tem 4 espaços né Obviamente não vai ser nessa Que você vai usar as bombas assim Mas mais pra lá Ali tem uns espacinhos Que você consegue caçar Você nem precisa pegar Esse andar embaixo aqui Inteiro tá Agora vamos passar pelo menos um E A gente que é um pouco mais forte Pode caçar correndo aqui Mago level 80 Caça aqui no Tamovita Correndo Lembrando que se já for depois do update O Tamovita pode ter mudado tá Então Toma cuidado aí com tudo Em todos os vídeos que você for ver No meu canal Preste atenção em quando você tá vendo E quando ele foi gravado Porque as vezes eu falo Alguma coisa No vídeo E mudou depois de 2 anos Aí o cara fala assim Ah O seu vídeo de 2015 tá errado É claro O Tibia mudou de 2015 pra cá Tá ligado Então Prestem atenção nisso daí Aqui lembrando que é bom ter Blue de Gin Pra vender os itens de 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 Hero né Mas eles tem E eu vou fazer Green de Gin em breve Se você quiser continuar acompanhando A saga desse Dessa PTzinha aqui É Vem pras lives E fica aí no canal também Pra você acompanhar sempre Não perder nenhuma notificação Nem nada Aí embaixo também tem os canais De os links que você pode seguir De grupo do Whatsapp Pra comprar de coin Que eu já falei Né E o Instagram Que é muito importante Instagram e Facebook É muito importante Vocês seguirem também Pra dar moral aí pro canal Pra gente conseguir uns patrocínios aí Que eu já tô conversando com uma galera Né mano Tava esperando acabar a pandemia Mas essa pandemia Parece que tá meio longe De acabar aí né mano Então Vamos Vamos indo que vamos indo Beleza É isso aí Mulecado Não tem muito segredo não Isso aqui fica no Norte de Edron É só você procurar Outros vídeos aí no canal Que você vai encontrar o caminho E você vai gostar Bastante aí De se divertir De brincar Nessa Nesta Neste lugar Maravilhoso de Deus aqui Fechou? Tamo junto molecada Espero que vocês tenham gostado Vocês querem agradecer Mais alguma coisa aí Lise, KPQ Calton Valeu galera Falou Tudo junto Se inscreve no canal Valeu É isso aí molecada Curte, compartilhe Se inscreve no canal Mostra pra todo mundo É muito mais Tchau tchau Falou Fui